Eu estou aqui com o Michel. Michel estava na hora do incêndio. Michel, conta pra nós o que aconteceu. Cara, pegando fogo na casa. Deu tempo só de salvar uma canhacinha, cara. Deu tempo de salvar uma pedindo, tio, ajuda, tio. Me ajuda, tio. Não deu mais tempo de tirar outra criança, porque foi muito ligeiro fogo. Como é que estava o local aqui quando tu chegou? Como é que tu presenciou? Como é que tu acessou a casa? Eu moro no fundo, eu puli o muro pra salvar a criança. Eu vi a pena a criancinha toda queimada. Mas não é uma mãe que deixa uma criança sozinha dentro da casa. A casa estava trancada? Estava aberta, tudo aberto. Ela costuma sair sempre e deixar as crianças sozinhas dentro de casa. Sempre foi isso aí. Já foi várias vezes falar. Ninguém tomou providência. Ninguém deu. Onde é que a criança que o senhor conseguiu salvar se encontrava? Na cima da cama, perto da porta. O único lugar mais perto foi o fato de salvar. Como é que o senhor conseguiu fazer? Você pode mostrar como é que o senhor fez pra chegar no acesso à casa aqui? Olha aí, amor. Então tá bom. Vamos nessa. Eu pensei que era foguete, bombinho. Sim. Eu estava dentro de casa e comecei a enviar a fumaceira pra sair. Aí eu pulei um muro aqui. O senhor pulei esse muro. Aqui é o acesso à casa. É, a minha. A casa dela aqui, ó. Ele levou um vinho solto aqui, ó. Sim, o senhor usou um pouquinho aqui. Pulei o muro, peguei a agulhazinha pedindo socorro aqui. O bebezinho dela. Nesse ponto aqui? É, nesse ponto aqui. Só deu tempo pra puxar a criancinha, eu puxei. Tirei e quando eu fui entrar de novo, o fogo já veio tudo. Porque aqui, bem antes ali, ó. Sim. Tinha uma cama com um colchão, pegou fogo fácil assim, ó. Não deixou mais entrar mais ninguém. Aí não deu mais tempo. Não precisava fazer mais nada aí agora. Dá uma moedadinha aqui. Pode subir. Os profissionais aqui do IGP estão trabalhando aqui no local. Quantas crianças? Ela tinha quantas crianças nessa casa aqui? Ela tinha quatro crianças nessa casa. Nessa casa eram quatro crianças? Quatro crianças. Nessa casa aqui acabou vindo, pegou fogo. Pegar fogo aqui. E quantas crianças eram especiais assim? Três crianças. Eram três crianças? Três crianças, pessoal. Só duas eu conhecia. Outro que era mais, que ficava mais trancado ali. Que era o guruzinho. Que tinha três aninhos. Por que que ele ficava trancado? O senhor tem uma ideia? Porque ele não caminhava. Ele não caminhava? Ele não caminhava. Ele não caminhava. Por isso que ele ficava mais no parque assim. Ela deixava ela sozinha. Tá certo. E ela saia e deixava ser filhos com o mais velho. Que ia lá andar, tava com ela, né? Tinha onze anos. Tinha onze. Ela deixava os quatro, os três, os outros três filhos com o mais velho de onze. Aham, onze anos. Tá certo. E vocês informaram ali que já tinham conversado, já tinham chamado Conselho Tutelar e Conselho Tutelar. Eu tenho uma tia da minha que trabalha no Porto de Saúde e ela chamou já várias vezes. Que ela sempre deixava as crianças. Ela sai sempre, todo dia ela sai, nove horas, meia-noite. Quando ela chegava em casa, como ela chegava drogada, a droga, ela chegava e xingava as crianças. Xingava, batia, chamava de tudo que nome. Espancava as crianças. Batia nas crianças. Tá. Então uma vez eu cheguei e falei pro minha tia, se quiser fazer uma ocorrência, eu chamava a Conselho Tutelar, que é mais fácil, que trabalha na parte da saúde. Sim. E ela chamou uma mulher, a mulher veio aí. Vieram várias vezes aí, quando eles chegavam, ela fechava o portão, ninguém entendia isso. Sim. Várias vezes que ela fazia isso aí. Tá. Então não foi a primeira vez que ela fazia isso aí. Tem várias ocorrências aí. Tem várias ocorrências aí. Tem várias ocorrências por isso. Agora, a pessoa que veio fazer a ocorrência, que veio aí da Conselho Tutelar é Fabiana. Pode chamar ela e ela vai ter a própria ocorrência dela várias vezes dentro disso aí.